Salve, salve galera! Games, Rulis e eu, Vini, de volta e hoje trazendo pra vocês o segundo episódio da história completa de Xenogears. Um episódio até que bastante curto, porém um dos mais importantes, porque nele é onde vocês vão entender como todo o plot principal dessa história incrível se desenvolve. Galera, antes de começar, os avisos de sempre. Like já no início do vídeo pra gente bater a meta de mil likes e ajudar na divulgação do canal. Me sigam em todas essas redes sociais que estão na tela, os links delas estão na descrição. E o mais importante de tudo, ajudem o canal a terminar esse conteúdo raríssimo no YouTube BR com uma contribuição através do Padrim. Esse conteúdo aqui, galera, a história de Xenogears é muito complexo mesmo, muito trabalhoso de se fazer, portanto eu só vou chegar até o final se vocês ajudarem, certinho? O primeiro vídeo da série, quem assistiu, pode perceber pelo canal que ele não teve muitos views, porém a parte 2 só está saindo porque teve uma galera que se juntou aí e resolveu apadrinhar o canal. Então eu já venho pessoalmente agradecer aqui através desse vídeo ao pessoal que deu aquele pontapé inicial pra que essa série chegue até o fim. Assim, para que mais episódios saiam, a ajuda da galera é indispensável, eu tô falando sério mesmo. Beleza? O link pra poder ajudar o canal através do Padrim também está na descrição. Acho que por fim pessoal, o último aviso que é importante trazer aqui é uma data fixa para os lançamentos dos vídeos dessa série aqui de Xenogears. Eu vou tentar trazer vídeos sobre esse jogo semanalmente, todas as quartas-feiras, às 19h, horário de Brasília. Então não se esqueçam de entrar no canal nesses dias aí e horários pra conferir se saiu alguma coisa. Mas claro, reforço, pra que isso seja possível, a ajuda de vocês através do Padrim não pode faltar, mas eu te garanto que se vocês ajudarem vai valer muito a pena. Demorou? Então é isso aí galera, sem mais delongas, partiu para a história completa do episódio 2 de Xenogears. O episódio 2 de Xenogears tem seu início com a queda do cruzador Eldred em um planeta desconhecido após ele sofrer um ataque da super-arma chamada Deus. No entanto, algo que vocês podem estar se perguntando é o seguinte. Vini, quem é aquela mulher nua que surge do meio dos destroços do Eldred após a sua queda? Bom, para entendermos isso, temos que voltar um pouquinho em alguns acontecimentos do episódio 1. Em um certo momento, como vocês devem se lembrar, uma série de experimentos vinha sendo realizada com Deus, com o Zohar e com todo o sistema Yahweh. Falar nisso, obrigado por corrigindo a minha pronúncia lá no episódio passado. Bom, enquanto esses experimentos ocorriam, um certo garoto de 7 anos conhecido como Abel, que era um órfão refugiado das guerras interpaletárias que vinham acontecendo nessa época, acabou entrando em contato com o Zohar por acaso e consequentemente com a entidade chamada Wave Existence, já que esta estava aprisionada no interior do tal artefato. No momento em que isso aconteceu, tudo o que Abel mais queria era se reencontrar com sua amada mãe e pelo fato dele ter sido a primeira pessoa a entrar em contato com a Wave Existence, nesse momento ele acabou se tornando algo conhecido como O Contato. Desejando que aquele garoto a libertasse de seu confinamento, a Wave Existence, através do computador Kadomouni, realizou o desejo de Abel, criando uma companheira que eventualmente o guiaria nesse processo de salvamento. Essa tal mulher criada pela Wave Existence ficou conhecida como Sistema Elrhaian ou Elrhaian Original e sua criação só foi possível graças ao protocolo Persona existente em Kadomouni. Basicamente, Elrhaian Original era, digamos assim, a forma humanoide desse tal protocolo aí. Quando Deus foi ativado no interior do Eldritch e começou a tomar conta dele, pela fase do Kadomouni ser o supercomputador que representava a sua vontade, uma outra personalidade conhecida como Myang Haua, espero ter pronunciado certo, foi criada. Sendo assim, de forma simplificada, a Elrhaian Original possuía duas formas. Uma chamada de Elrhaian mesmo, a qual representava a vontade da Wave Existence durante o estado desativado de Deus, e Myang Haua, que representava a própria vontade de Deus durante o seu estado ativado. A mulher que aparece nua no meio dos destroços do Eldritch é a Elrhaian Original em seu estado Myang, afinal de contas, naquele momento, Deus, mesmo tendo afundado no meio do oceano daquele novo planeta, se encontrava ativo, porém bastante danificado. Iniciando agora de vez a história do episódio 2, como o resto do enredo de Xenogears vai se passar nesse novo planeta em que o Eldritch caiu, um calendário próprio para ele passa a ser adotado, obviamente contando os anos desde o Zero, e a referência para essa contagem aí é a queda do cruzador Eldritch. Portanto, esqueça de vez o Transcendental a Cristo, que era a referência utilizada no resto da galáxia. Sendo assim, no ano Zero desse novo calendário, como vocês sabem, inúmeras partes do cruzador Eldritch caíram no novo planeta desconhecido, e dentre elas, algumas merecem destaque. A parte frontal do cruzador, chamada de Babel, que mais tarde nessa história se tornará algo conhecido como a Torre de Babel, e o bloco central do Eldritch, conhecido como Mahanon, que é o local onde Deus e Razael, o computador principal do próprio Eldritch, se encontravam. Nesse mesmo período, o sistema Hawa, ou simplesmente Miang, no corpo da Elhaion original é ativada, separando-se do computador Kadomouni, e seguindo a vontade de Deus, obviamente, ela inicia um plano de milhares de anos para reviver a super-arma, reparando as suas danificações. Basicamente, para ser revivido, Deus precisava de alguns fatores. O primeiro deles era uma quantidade enorme de seres humanos, como partes vivas, os quais seriam sacrificados para se juntar ao seu corpo. No entanto, apenas corpos crescidos de humanos não bastavam. Era necessário também que esses corpos tivessem a verdadeira natureza que os tornavam humanos dentro de si. Além disso, os outros três fatores que eram necessários para a ressurreição de Deus, nada mais eram que os três componentes vivos do computador Kadomouni, ou seja, o protocolo Persona, o Animus e as relíquias Anima. Como o primeiro passo de todo esse plano mirabolante, utilizando o Animus, Miang criou os fundadores da humanidade. Ken, ou Cain, que é como eu vou chamar ele aqui para ficar mais fácil, que nada mais era que o primeiro ser humano criado naquele planeta. E além dele, ela também criou os doze membros do Ministério Gazel. E, exatamente pelo fato de ela ter feito isso, a El-Hein original, na forma de Miang, ficou conhecida como a Mãe da Humanidade. Em suas criações, tanto Cain quanto o Ministério Gazel foram programados unicamente para servir como propósito de ressuscitar Deus. E, pelo fato de eles serem sido criados através do Animus, eles eram capazes de viver por milhares e milhares de anos. Dessa forma, usando as funções do Kadomouni, Cain e os demais começaram a criar as formas de vida daquele planeta, ou seja, os humanos. E estes, em pouco tempo, cresceram rapidamente de forma exponencial, mas com o passar do tempo, esse crescimento foi diminuindo até atingir padrões normais. Basicamente, o objetivo de Cain era guiar e proteger a humanidade criada por ele, até o momento que ele denomina de Hora do Evangelho. Ou seja, o momento em que todos os humanos serão sacrificados para ressuscitar Deus. Por outro lado, o objetivo do Ministério Gazel nessa ressurreição, pelo fato de eles serem sido criados a partir do Animus, um componente vivo do sexo masculino, era encontrar as 12 relíquias Anima, as quais eram componentes vivos do sexo feminino, e se tornarem um só com elas novamente. No entanto, encontrá-las não era uma tarefa nada fácil, pois após a queda do Eldred, todas elas se espalharam através do planeta em locais completamente desconhecidos. Depois de criar Cain e o Ministério Gazel, a mãe da humanidade decidiu voltar para o interior do Kadomouni e descansar o resto de sua vida. Mas antes disso, ela criou duas cópias de si mesma, as quais basicamente representavam suas duas personalidades, isso é, Miang, também conhecida como o Complemento, e Elhaian, também conhecida como o Antitico. A missão do Complemento, isso é, a missão de Miang, basicamente seria administrar e observar durante as eras como o plano da ressurreição de Deus caminhava, e também influenciar para que tudo desse certo. Sendo assim, durante a criação da humanidade, um componente conhecido como o Fator Miang foi implantado no DNA de todas as mulheres que eram criadas naquele planeta. Através desse fator, 100% das mulheres daquele mundo poderiam, digamos assim, encarnar a personalidade de Miang, e era dessa forma que ela sobreviveria por milhares e milhares de anos administrando o plano de Deus. Basicamente, o que ocorria era o seguinte, sempre que a mulher em que a personalidade de Miang estava instalada morria, essa tal personalidade, junto com suas memórias e tudo mais, apareceu em outra mulher, e isso basicamente passaria a acontecer no decorrer das eras. No entanto, algo que precisa ser enfatizado aqui, é que o protocolo Persona também é um dos fatores importantes para a ressurreição de Deus. Sendo assim, tanto o Antitipo quanto o Complemento precisariam se unir novamente algum dia, então para garantir que isso acontecesse, o Fator Miang também foi implantado no corpo dessa nova Elhaian criada. Já a missão do Antitipo, isso é, essa nova Elhaian criada, como já dito anteriormente, basicamente era agir como a mãe e guia do contato, isso é, do garoto conhecido como Abel. Abel tinha sido escolhido pela Wave Existence como aquele que a salvaria de seu aprisionamento no interior do Zohar, e foi justamente para guiá-lo nessa missão que ela criou o Antitipo, atendendo os desejos do garoto de uma figura materna. No entanto, temendo que o contato não conseguisse salvá-la durante o tempo de vida dele, a Wave Existence garantiu que ele reencarnaria, isso é, nasceria de novo periodicamente durante toda a história, e também fez a mesma coisa com o Antitipo, que durante todas essas encarnações aí, estaria fadada a guiar o contato. Uma coisa que vocês podem estar pensando agora é o seguinte, como é que Abel entra novamente na história do Zenogears, já que teoricamente ele só apareceu lá no período das experiências com o sistema Yave e tudo mais. Então, acontece que Abel também era um passageiro do Eldred durante o ataque de Deus, e quando o cruzador caiu nesse novo planeta desconhecido em que se passa a história do jogo, ele foi o único sobrevivente no meio das 1 bilhão e 200 mil pessoas que viajavam com ele. Dessa forma, assim que Elhaian, ou simplesmente Ellie, que é como ela vai passar a ser chamada aqui em diante na história, se separou da mãe da humanidade, pouco tempo depois ela encontrou Abel, e então os dois passaram a viver juntos de acordo com a vontade da Wave Existence. No entanto, mesmo com o propósito de servir como uma figura materna, com o passar do tempo, Ellie e Abel acabaram se apaixonando. Durante os próximos 10 anos, a humanidade nesse novo planeta passou a ser, digamos assim, domesticada, entre aspas, a agir da mesma forma que a nossa civilização agiu durante sua história. O que você quer dizer com isso, Vini? Basicamente, eles foram treinados ou influenciados a se reproduzir de tempos em tempos, comer, trabalhar, rezar para um falso deus, que eles foram enganados a acreditar que era realmente algo divino, mas que na verdade era uma arma interestelar, e coisas desse tipo. Como resultado de tudo isso, Caim passou a ser conhecido e venerado como um verdadeiro representante divino. No entanto, Abel, por ser o único ser humano, digamos assim, verdadeiro no meio daquele planeta todo, sabia que Caim era uma farsa, e então ele começou a criar uma rebelião contra toda essa veneração. Em pouquíssimo tempo, os pensamentos de Abel acabaram se tornando um grande problema para Caim, e então, no ano seguinte, o rapaz, que nessa época já possuía mais ou menos uns 18 anos de idade, junto de Ellie, passou a ser perseguido, e no meio de toda essa confusão, a moça acabou sendo assassinada. Apesar de ter escapado de sua primeira tentativa de assassinato, Abel não resistiu por muito mais à perseguição de Caim, e pouco tempo depois, ele também acabou sendo morto, e Miang, a vontade de Deus personificada naquele mundo, apenas observou isso acontecer, com o sentimento de que tudo corria de acordo com o planejado. Apesar de ter escapado,